Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre algumas expressões que são bem usadas tanto em inglês quanto em português Então o vídeo de hoje é mais um da série How do you say tananana in inglês? E a primeira expressão que a gente tem é Cai fora, se manda Como é que a gente fala isso em inglês? Nós dizemos get lost Então cai fora Dar carta branca a alguém Quando a gente dá permissão para alguém de fazer qualquer coisa Dar carta branca Então to give someone a free hand E como é que a gente diz desconhecer algo completamente? Não sei de nada Not to know beans about something Not to know beans about something E o desmancha prazer? Como é que nós falamos em inglês? Nós dizemos a wet blanket A wet blanket E tirar cara a coroa? Sabe quando a gente tiver que tirar cara a coroa que usa moeda? Então nós dizemos to flip a coin To flip a coin E horário de verão, gente? Bom, horário de verão nós podemos dizer Daylight saving time Daylight saving time E como eu digo não é da minha preferência Não é o que eu mais gosto Não é o meu favorito Eu posso dizer It's not my cup of tea It's not my cup of tea E como é que eu digo nunca de forma alguma? Eu posso dizer assim, ó When pigs can fly When pigs can fly E quando eu tenho muitas coisas pra fazer Como é que eu digo isso? To get a lot on one's plate To get a lot on one's plate E como é que eu digo mar de rosas em inglês? Eu digo bed of roses Bed of roses Vocês entenderam o nosso vídeo de hoje? Quem gostou, dá um curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube Que é o Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Aqui nesse canal você pode interagir Você pode participar comigo Deixando suas perguntas Deixando uma sugestão de um vídeo que você quer assistir Ou mesmo dizendo se você está gostando dos nossos vídeos Lembre-se que a sua participação é muito importante E lá no Facebook nós temos a página oficial Que também é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento Dá uma passadinha lá e dá um like Que você vai ficar por dentro das novidades Ok? Bye everybody Tchau pessoal Tchau pessoal